Olá amigos, sejam bem-vindos. Com este vídeo curto, nós gostaríamos de fazer um comunicado e um agradecimento. Durante os últimos 10 dias, o nosso canal tem passado por algumas modificações. Tudo isso para melhorar o atendimento ao nosso público. Nós adquirimos novos equipamentos, nova iluminação, alguns softs e durante esse período de 10 dias, nós fizemos alguns testes. Alguém deve ter notado, até uma marca d'água nos vídeos. Foram programas que nós adquirimos e estávamos testando a qualidade para colocar em prática. Durante esse período, tivemos problemas em responder muitos comentários, muitas perguntas, por conta de travamento de programa e assim por diante. Mas tudo agora voltou ao normal e nós estamos fazendo tudo isso para uma melhoria no canal. Nós estamos perto dos 200 mil inscritos e tudo isso já é uma melhoria para o atendimento do nosso público. Ele vem crescendo, graças a Deus, e merece uma melhor qualidade. Então, é um comunicado, no mesmo momento, é um pedido de desculpa pelo período de testes que nós tivemos que fazer. E agora, provavelmente, nesses 3 ou 4 dias, tudo fique de acordo com a qualidade que nós desejamos. Mudamos, mudamos o nosso arquivo, trouxemos algumas pessoas para nos ajudar, porque o canal está crescendo e uma pessoa só já não dá conta de todo o trabalho. O que nós queremos com isso é melhorar, como dissemos, o nosso atendimento ao público. E isso é necessário, ou seria necessário, por conta da quantidade de inscritos que crescem e já nos preparamos para os 200 mil. Estamos quase com 180 mil inscritos. Então, mais uma vez, nós agradecemos a todos, inscritos, amigos, visitantes, as críticas, as críticas construtivas, as críticas destrutivas. Tudo isso faz com que nós procuremos melhorar cada vez mais o atendimento ao nosso público. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.